Chamei o idiota Pra vir me ajudar Tá de zoada, jumenta É trollagem, não fazia uma trollagem Não é vida normal, não Jumenta pariu Eu pensei que era triagem, era tria Tia de que, jumenta? Tu botou triagem Tu botou escrevendo Trollagem, francinho Trollagem era um ó com um ó Trollagem com ó, não é com i, não, francinho Porra, moro, racha Tudo, eu racha Cala a boca, francinho É baixo, é vídeo baixo Que a pessoa tem que fazer baixo Não é de moto, não? Baixo que eu digo com silêncio, francinho Com silêncio, francinho Tão aqui, tão aqui Tão aqui, tão aqui Tu riu que é potência, hein? Bota esse aí, tu riu? É eu correndo aqui Eu não quero saber de vídeo de moto, não, francinho Vídeo é trollagem Vamos trollar a mulher Qual a tua mulher? E eu tenho outra, francinho Não é só uma mulher que eu tô não Que me respeita, francinho Ah, não Falei sem querer Mas vamos Ela tá dormindo Passou a madrugada acordada fazendo não sei o que Tá dormindo ali no sofá Toda largada, velho Vamos fazer sabe o seguinte? Tu largou a mulher? Opa Para aqui Aí tu largou a mulher e tu vai fazer trabalho Como é isso? Eu vou já largar Não Errazinho eu largo Não Não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Larga muito o evento, francinho Por que? Francisco Vai embora, vai Não, não, não Não dá pra morrer nada não Não dá pra morrer nada não Manda Trollar muito Vambora sem tu saber o que é que nós vamos fazer, francinho Tá bom, mas aí tu não me explica nada aí Por isso que eu fiz teu cunho Vou pintar os cabelos da mulher com esses Tô, ai, 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 ai Ai, 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 ai Vai virar os cabelos da mulher? Eu não tô dizendo que eu vou Ah, tu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu não Eu não falei que eu vou Ai, ai, ai Então os cabelos dela de laranja Nós não vamos dar tempo nem dela se olhar em espelho nenhum Vamos cair pro lado da rua com ela Falando de gravar um vídeo dela Escolhando o que ela quiser no mercado lá que eu vou parar Ah, tá Ela com os cabelos da mulher Mas aí se ela não tiver acordada que é o que é que tu tá Não, é porque eu pensei que era triagem tu botou ai Ai eu pensei que nós ia Ai eu cheguei Ai que eu falei triagem na hora O mamão dos peitos ai dói, filhinho Eu não vi um jeito e nós só abrindo muito E se ela ver Barulho maior tu não acabou de fazer não É, como tu falei, eu pensei que era triagem E ai eu cheguei aqui desafiando Ah, que chove esse bicho tá Tá funcionando Acho que tu é bom Mas nada é forte hein Se limpa Se limpa pra mulher não ver Hein? Se limpa Ele tá um sono pesado Então vamos lá estão Tu qué que passa o tralho às máis pátras Tchau, papo de coisa Tchau E ai mais Tchau Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau. Ah, eu acho que se madrugada com a mão do meu sombra e pesa na mão do meu sombra e pesa na mão do meu sombra e pesa na mão do meu sombra Gostar Gostar Eu acho que tá bom Ah Você tem que sair rápido ou falta Segunda, segunda Guarda, guarda, guarda tu Tio Gostar Hum? Pois é, rapaziada Hoje o vídeo é vídeo de cabo a um Surpresa Pra minha bebezinha Pra minha chuchu Que tá dormindo, passou a madrugada, acordado Fazendo não sei o que Acorda Pequena Você tá frumilhando, hein Já levanta Acorda Um limite é quanto? 15 mil o limite É não? Falei demais 20 mil tá demais 20 mil Mil reais É o limite Pra tu gastar Agora Nesse exato momento No comércio que tu quiser aí na feira Pode comprar o que tu quiser Não passando do limite Não passando do limite de mil reais Não passando do limite de mil reais Na rua agora Agora Vamos embora Agora sim Vamos embora Toma aqui Vai gravando aí na frente Calma aqui Eu vou pra cá Marinha 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 Mas é bonita, meu Deus, mas é bonita. Vamos embora, Francisquinha. Eu tô animado, tu tá animada? Eu tô. É só mil reais. Só mil reais? Dá pra tu comprar do que tu quiser. Minha motinha tá ali atrás. Minha motinha tá ali atrás. Minha mota. Tô vendo. Dá pra tu comprar o que tu quiser. Barbarulho, mamona. O que tu quiser, mano. Eu não sei o que é que tu vai querer comprar. Nem do nada, nem do nada. Nem do nada. Corra pra ter o seu amigo também, rapaz. É, pode tu comprar. Eu tô mais emocionado do que tu. Eu queria muito fazer isso. Surpresa dessa. Tirar a mulher de casa. Tava dormindo. Tava no seu conforto. Pra vir ganhar mil pau pra comprar o que quiser na feira. Não é todo dia que tem a semana. Hoje é que dia? Hoje. Da semana ou do mês? Semana. Sexta. Sexta? E qual a diferença da semana e do mês? Porque no mês é do dia. É data. Ah. Eu entendi. Vamos no comércio. Não. Isso aqui deve ter menos variedade de objetivos. Não, mas o que tem mais variedade é isso. Tem mais variedade de objetivos. Fechou. Tem mais variedade de objetivos. Tô fechado. Mas não tem problema. Não é o problema, papai. Daí rola e tiramos lá no outro. Em outro. Tava aberto. O que importa é nós fazermos essa boa ação. Não é, Francisco? Hein? Isso aí. Nós fazermos isso. Não é bom? Não é bom? Porra boa? Fazer isso o quê? Nada, Francisco. Não é nada. O dinheiro é. E tu não vende foizar o negócio pra ela, não? O dinheiro pra ela? Sim. E o que é que eu tô dizendo, Francisco? De ação. Ação, boa ação. Ação. Com a mulher. Que coisa boa. A pessoa vai fazer isso. Ação. Aí tu vai lá com ela. Tu grava. Quando terminar lá, tu me chama pra mim. Não, não. Você vai com nós. Você não vai vender pra ela, não. Tá pensando é que eu vou te enrolar, mulher? Não. Não vou te enrolar, não. Eu não vou só nem depois que sobra pau pra cabeça. E eu... Fala de pau e cabeça. Simbora. Simbora? Simbora, papai. O que importa? Você é a torta. O que importa? O que é? É o colado, papai? O que é o colado? É, rapaz. Olha lá. Já se entra dando de cara com o chocolate, com as coisinhas doces, com as coisinhas boas. Não, mas tu não tá me zoando, não, né? Não, vambora. De que, meu amor? Põe fica aqui do meu lado, porque senão tu corre e não para. Routinho? Ei, rapaz. Peste o mano. Tá não, minha irmã. Tá descolendo. Não, pode descolendo. Tu me... Tá até me zoando, não, né? Me zoando de que, mulher? Não, mas tu vai na frente. Tu vai me dando as coisas aí. Vai, põe a minha irmã. Aí eu quero uma caixa de chocolate. Vai, põe a minha irmã. Não, aí tu vira escolhendo. Não, não. E se tu não pagar? Eu vou pagar. Meu Deus, isso é só não. Então, se tu não quer coisar, eu vou te ajudar também. Olha. Não, calma. Ei. Tem aqui, tem o que? Tem salvença aqui, ó. Por isso que ele fala que isso aqui é salvença. Se tu quiser... Esse aqui é coisado. O que é isso aí, francês? Tem salvença. Por isso que ele me... O que é salvença? Salvença? Salvença. É pra quando a pessoa tá sangrando e tá coisando. Salvença não é pra quando tá sangrando. E a mulher coloca pra não parar de sangrar? Um pouquinho? Parar de sangrar. O que foi, René? Se tá misturado ou não tá, não? Não, salvença. Não é pra... Não, tá bom. Não, mas salvença não é pra isso, Bonito? Não é pra isso? Não é pra isso. Não é pra isso. Comprar uma escova de dentro que tu tá uma semana sem escovar dentro. Tu não quer, não? Quero. Quero. Pega. Puxa, que belau. Bora! Vamos embora. Não, o que é isso aqui mesmo? Agora é cabelinho de fogo. Não sei. Agora é cabelinho de fogo? O que foi, René? Cabecinha de dragão. Segura. René, tu não vai pra olhar, não. Vai. Cabecinha de dragão. Lavarela de fogo. Cabecinha de fogo. O que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês dois estão fazendo? Ah, Deus. Ótimo. Eu me tô... Ajudi meus olhos. Acho engraçado, meu filho. Cabecinha de palito de força. Não, René, o que é isso aí? É, meu amor, é pelidinho. É pelidinho. É pelidinho do nada. O que foi? Mas cabelo tá fazendo? Capinho, eu. O que é que tem nesse cabelo? Cheirozinho. Hum, hum. Café, René? É. Gente, esse cabelo tá caindo. Esse cabelo tá caindo. Esse cabelo tá caindo, René. Tá, não? Tá, não. Tá, não. Tá, só eu vou mudar a cabeça, René. René, ó. Tu quer bala? Pode escolher aí. René de fogo. René, se tu não pararam de chamar desse mundo, eu vou tocar na tua cara. Acabei de pintar um litro de força. Por que é que você não passa nisso? É porque aí é o seguinte, tu pinta esse cabelo e não pinta tudo. Sim. Tu pinta essa arma e aí... Eu achei que era coisado. O que é isso aqui, René? Deixa eu ver. O que é que tu não é? O que é isso aqui no meu cabelo? O que é isso aqui no meu cabelo? O que é isso aqui no meu cabelo? O que tá caindo? Palito de fosco! O que é isso aqui no meu cabelo? O papai também! Você me trouxe aqui no meio do povo pra esse. Hein? René, o que é isso aqui? O que é isso aqui, René? Cabeça do laberinto de fogo? Ele não vai bagar não. Cabeça de barrilha, né? Ele tá dando a tua vez. A mulher tá doida Vai guardar te correndo Fuleraí, cabelo de fogo Palito de fósforo E eu? E eu? Aqui ó, é minha bareda Ui Neném, abaixa Que foi? Labareda de fogo Cabecinha do labareda de fogo Olha no espelho, olha no retorno Neném, abaixa Cabecinha do labareda de fogo Olha no retorno, bateu Olha como é que tá aí Neném, o que? Cabecinha do labareda de fogo Cabecinha do labaredo de fósforo Neném É pra pagar Não tá valendo essa balela Não tem importância com isso aí É pro porroiar mesmo Neném, abre o carro Neném Neném Tu cuida aí e ir de pé Neném, eu não vou ir de pé É que é pro povo ver que as cabelos de fogo Não tem problema com isso Neném não Chica doida Chica doida Maria é cabelo de fogo Maria é o cabelo de fogo E tem a cabeça de porca Cabelo de porca Cabelo de porca o que? Neném Mulher Mulher Tu te vai pra lá Eu não vou andar com doido de meu carro não Doido com cabelo de fogo Neném, para Vou andar com o cabelo de fogo Neném Mulher Abaixa o vidro, abaixa o vidro Neném, eu não acredito que tu fez isso comigo não O que? Cabelo de porca Neném, por favor Olha a mota A mota te apeita Neném, por favor Neném, por favor Tchau cabelinho de fogo Neném, não Tchau Neném, por favor Caminha pra dentro Sole teus cabelo Sole teus cabelo Neném, por favor Vai colocar as cor que tu apanhou no lugar Tu deixou tudo fora do lugar lá Me bota dentro do carro Não, eu vou me embora Bota ela pra passear um pouquinho lá Chegando no terreno todo E tu bota ela pra dentro Neném Chega lá com mais ou menos aqui Neném, para Neném, para Neném, para Neném, para Neném, para Eita Bora Maria cabelo de fogo Neném, anda Neném Maria cabeça de palito de fogo Tô mulher indo doido Começou a pintar os cabelos Agora eu vou te falar Maria palito de fogo Palvura doida Deixa ela caminhar um pouquinho Até o trolé que ela faz Falta te matar Vamos embora O dia não te levar O dia não andar com dois Eu duvido quando chegar lá Tu riscar aquele resto Eu vou te pedir com a gente Bora cabelinho de fogo Bora meus cabelinho de fogo Bora meus cabelinho de fogo Bota pra andar Bota pra andar Bota pra andar O povo tá vendo Tu nem doido E cabelo de fogo Os cabelo de fogo Sempre eu tô aprendendo a andar com o Levi Toda hora andando com o Marcio Vem para ele ir para baixo Travando com o favorita com o Marcio Fala não Fala não Que é bom Não dá meu caro Entra 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 E aí mais pra frente Júnior eu vou te dar o morro Mais pra frente Mais pra frente tu entra Júnior por favor Júnior por favor Abre E as trolagens Acabou por hoje Encerrou por hoje as trolagens Que tu faz comigo O dia todo Com o Levi Com o Rebozo de Marcha E aí toda hora trolando Coitado Aí tu procura Trolando coitado Toda hora Sim Todo dia com trolagem Diferente Com trolagem diferente Ah parou O que é que eu tenho de garantia disso O que é que eu tenho de garantia disso Palito de força Cabeça de palito de força Maria Maria Cachuleta Maria cabelo de fogo Ela deixou as coisas Todas as vezes lá no começo Neninha A culpada aí A culpada é tu Não A culpada por eu Por que Vai chamando ela de apedita Não tem mais o que fazer Vai chamando ela de apedita Aqui Maria cabelo de fogo Maria cabeça de força Ai 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 Arranhou eu Arranhou eu Ruiva doida Cabelo de fogo Cabeça de palito de força Oi Oi Vocês estão lendo também Agora tu vai descarta Cabeça de palito Vai descarta E o céu do carro vai gravar ela? Sai Sai rapaz Sai Sai mais lá na frente Que ela é espelha Fecha de palito de força Tá bom Não sou a abertada Não Agora que eu saio Gravo ela um pouquinho E tem um pole Tá pro carro Beleza Aí tu deixa a coisa aí Pra mim coisar Tu tá parando na cruzada Tu para ali na frente Ali ó Aqui eu vou para lá Ai 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 Porra aí Eu Entra aí Eu Eu Viver me treinando Eles dois Não Tu destruiu a fazendinha Eu que destruí o que? Tu que for Porra aí Vai sair Vai anda 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 bonitão Viver me treinando Você tá aí Vão rodando de festa E embora pra casa O que eu queria Era só isso aí Não Anda Júnior Júnior Nunca mais eu te trame Maria cabelo de fogo Nunca mais eu te trame Maria cabelo de fogo Pera aí Vai rapaz Aí Tu tá ajudando Você tá piorando O negócio Eu tô ajudando Você Que eu quis separar Não Pera aí 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 Então Eu tenho um negócio aqui Pera aí Maria cabelo de fogo Que foi Tia Rita Eu tenho um negócio aqui Pra tu Pera aí Vota Tem um negócio aqui Pera aí Mas tem um negócio aqui Pra tu É rapidinho É sério Tia Rita Destrava Destrava aí Tia Rita Destrava Vamos secar o pneu Do carro dele Vai sim Ai Porina Tô apanhando Pera aí Pera aí Porina Porina O que aconteceu? Abre 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 Ata Porina Pera aí Porina 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 Nenê Não Ei Juni Juni Por favor Nenê Nenê Porina Você é besta Aada Agora tu se viu Encontrou os problemas Pera aí Vai te bora Vai te bora Vai te bora Vai te bora Vou deixar pra tu ir de pé Porina Porina Pera Porina Nenê Meus pais estão doenas Vai Maria Eu vou te ver Ai meu Deus Se minha mãe Tira Agora tu não dá Povera não Tá bom. Lorena, não tá aberto não. Lorena. Lorena, não tá aberto. Não abriu não, não abriu não. Rapaz, tu tá com molecagem. Oda neném, neném, eu tô falando sério. Neném, agora eu tô falando sério. Abre isso aqui, anda. Abre. Tá bom, rapaz. Abre, anda. Abre aí. Abre. Por que é o no fundo? Não, eu vou entrar aqui. No fundo. Não, não. Leliana, aceita, Leliana. Ela aceita, Leliana. Aceita, Leliana. Aceita, Leliana. Não, eu não vou no fundo. Leliana. Tu quer ir no fundo ou tu quer ir de pé, Leliana? Eu também vou de pé. Leliana, no fundo. Vai no fundo. Vai no fundo, Leliana. Tu vai botar eu no fundo e botar a princesa bem na frente. É, porque tu tem os cabelos de fogo. Leliana, aceita. Abre isso aí. Vai, ele vai. Ele vai, ele vai. Vai, ele vai. Aqui, Leliana. Aqui, Leliana. Tem um cabelo moleque. Sem vergonha. Sem vergonha. Que que Matheus quer? Sem vergonha pra casa. Sem vergonha pra casa nós todo mundo agora. Agora tu pagou. Pagou um pouquinho. Sem vergonha. Das coisas, cabelo de fogo. Sem vergonha. Tu anda a velha junto. Tu anda a velha junto. Tu anda a velha junto. É isso aí. Tu não me chama mais pra carradada não. Que foi? Tu fica com sacanagem com eu. Tem outro problema também. Que é bestalhado. Uma piada. Tchau. Tchau.